Hoje é sexta, 22 de setembro, entra no ar neste momento mais um pré-jogo neste nosso giro de notícias. Ontem o Palmeiras não venceu o Grêmio lá na Arena do Grêmio, como nós esperávamos. Eu já tinha falado aqui no canal que eu achava improvável o Palmeiras vencer suas duas próximas partidas, contra o Grêmio e contra o Red Bull. E aconteça o que acontecer hoje na Arena Itaquera, o Botafogo manterá no mínimo uma diferença de 7 pontos para o segundo colocado e 8 pontos para o terceiro, que é a equipe do Grêmio. Ontem nós tivemos alguns festivais, né? Antes de entrar no pré-jogo, vamos aqui com uma pitadinha de giro de notícias. Primeiro, o Abel Ferreira falando que foi roubado. Quero ver o que a Associação dos Árbitros irá fazer em relação ao técnico português, que saiu ali pravejando que a sua equipe havia sido roubada contra o Grêmio, sendo que nós tivemos ontem 9 minutos de acréscimos e um jogo que merecia no máximo 5 ou 6. Além de mais uma partida em que o adversário do Palmeiras teve um jogador expulso, mas dessa vez a expulsão foi justa já que o atleta recebeu dois cartões amarelos. E outro detalhe, Renato Gaúcho, fanfarrão como sempre, deu uma declaração bem a seu estilo na entrevista coletiva, e na boa, não me deixou nem um pouquinho irritado, eu achei foi graça. Gaúcho disse o seguinte, o Botafogo sabe, tenho certeza que está preocupado, com o Grêmio nem um pouco, porque no momento que não soma pontos, eram 10, 12, 15 de vantagem, agora são 8, 7 para o Palmeiras, tem o jogo deles ainda. No momento que tem diferença grande de pontos, joga bem, tranquilo, confiança lá em cima. Mas no momento que olha no retrovisor e vê que alguém está chegando, a batata começa a assar, e ainda tem o confronto, é importante continuarmos respeitando nossos adversários, fazendo nosso papel e buscando as vitórias. Vamos ver no que dá. Sempre falei que nunca deixamos de lado a briga pelo título. Enquanto houver chance, vamos brigar. Falam que é impossível, mas o impossível é uma palavra muito forte. Não existe o meu vocabulário. É difícil, mas é possível. Faltam muitas rodadas ainda, vamos ver o que acontece no Brasileiro. Renato, tenta ganhar dos seus próximos jogos aí para falar comigo, tá? Obrigado pela ajuda de ontem. Você foi importante, jogando um futebol patético e ganhando da equipe do Palmeiras. E outro detalhe que esse careca falou aqui com vocês, né? Quinto jogo do Palmeiras sem o Dudu. Terceira partida com o placar em Brão. Dito isso, Botafogo e Corinthians hoje. Uma vitória colocará o Glorioso com 10 pontos de diferença para o segundo colocado. Tudo, mas tudo mesmo a respeito de Botafogo e Corinthians nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta e daqui a pouco eu estou de volta. Botafogo e Corinthians hoje às 20h na Arena Itaquera. Mais uma partida do Botafogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. A rodada foi favorável. E a gente pode abrir novamente 10 pontos para o segundo colocado no Campeonato Nacional. E na outra rodada do Brasileiro iremos enfrentar a equipe do Goiás no estádio Newton Santos. Enquanto o Grêmio enfrentará o Fortaleza. E o Palmeiras com o time reserva, muito provavelmente, a equipe do Red Bull lá em Bragança Paulista. A tendência do Botafogo voltar a ter ali 12, 13 pontos para um segundo colocado no Campeonato Nacional. Isso é bem plausível. Para isso, basta o Botafogo vencer hoje a equipe do Corinthians. E não teremos algumas desculpas. Gramado é perfeito. O estádio é tranquilo de se jogar. Apesar da torcida do Corinthians fazer uma pressão e ser um alçapão. Mas o estádio vai depender muito do Botafogo para ele estar frio ou não. O foco do Corinthians é a Copa Sul-Americana na próxima terça-feira. E o que o Botafogo tem que fazer? Colocar todas as divididas como uma final de Copa. Por quê? Como o foco deles é a competição sul-americana na terça-feira. Se o Botafogo conseguir mostrar para o Corinthians, opa, hoje aqui é minha final, esse aqui é meu foco. Os caras podem colher um pouquinho os pés por causa de alguns detalhes. Receio de lesão, algumas coisas assim. Dito isso, o técnico Bruno Laje relacionou os seguintes jogadores para a partida de hoje. Muito provavelmente o Botafogo deve ter a mesma escalação que enfrentou o time do Atlético Mineiro na última rodada. A única dúvida é quem jogará pelo lado direito, Chegovinha ou Júnior Santos? O restante é o time que vocês estão acostumados. Ferri, Plácido, Adrielson, Coeste e Marçal, Marlon Freitas, Tietê, Chegovinha ou Júnior Santos. No lado esquerdo, Vitor Sá, Eduardo e Tiquinho Soares. Esse deve ser o Botafogo. O técnico Bruno Laje sempre define ali com os jogadores numa pré-eleção antes do jogo para você ter a melhor escolha para enfrentar a equipe do Corinthians. Temos que aproveitar esta oportunidade na rodada. E a rodada nos deu essa grande chance de abrirmos novamente mais 3 pontos para o segundo colocado. Nós ficaremos no mínimo com 10 pontos a mais do que qualquer outra equipe do Campeonato Brasileiro. Nós ganharemos 3 rodadas na competição. Porque quem quiser passar o Botafogo, terá que o campeonato ficará encurtado em 3 rodadas. Se a gente conseguir essa vitória hoje. Dá para vencer, mas teremos que ter atenção, foco e muita consciência do que acontecerá em campo. A partida de hoje terá a transmissão do PFC. Vocês poderão acompanhar esse jogo em todo o Brasil. Para falar um pouquinho do Corinthians, chamo o Leonardo Dantas. Fala aí, Léo. Fala aí, seus líderes do Brasileirão. Fala, Thiago. Beleza? Tudo bem? Vamos então analisar mais um adversário. Porque nessa sexta-feira tem Corinthians e Botafogo. Bom, o time paulista realmente não faz uma temporada das melhores e o Brasileirão nem tão bom também. 14º lugar, 27 pontos, 6 vitórias, 9 empates. É o time que mais empatou na competição ao lado do Bragantino. 8 derrotas, fez 27 gols, tomou 29. Bom, é claro que o momento do Corinthians faz a gente achar que o Botafogo é favorito. E acho até que é, pelo que os dois times apresentam no campeonato, pela qualidade do elenco, dos times, pela situação na tabela. Mas a gente precisa ter muito cuidado com uma coisa. E antes de falar de tática, eu vou trazer alguns números. Muita gente diz que o Botafogo tem obrigação de vencer. Acho que tem obrigação, obviamente, de dar uma resposta depois das três derrotas consecutivas, duas no campeonato. Mas não é porque o Corinthians está mal, jogando mal, na parte de baixo da tabela, que é tão simples quanto parece vencê-lo em São Paulo. Na Neoquímica Arena, o time tem números extremamente positivos, mesmo durante a má fase. Em toda a temporada, foram 28 jogos com 17 vitórias e só três derrotas. Apenas três derrotas como mandante na temporada. No campeonato brasileiro, 11 jogos, não ganhou tanto, quatro vitórias, empatou muito, seis e só uma derrota. A sequência, como mandante, tem dez jogos com oito vitórias e dois empates. São dez partidas seguidas sem perder, jogando na Neoquímica Arena. A última derrota foi dia 2 de julho para o Bragantino. A gente já está indo para praticamente três meses sem perder em casa. Então, não é fácil vencer o Corinthians, mesmo quando ele está em má fase. Má fase que é justificada pelos números de forma geral. Cinco jogos sem vencer, três empates, duas derrotas. Não vence um jogo desde o dia 22 de agosto, contra o Estudiantes pela Sul-Americana. E no Brasileirão também uma sequência de cinco jogos sem vencer, desde o dia 13 de agosto, contra o Coritiba. Números colocados, campanha ruim, mas em casa sempre muito forte. Vamos à análise tática do Timão. Ponto mais importante, os espaços que o time dá são muitos. O primeiro deles, nas costas dos laterais. Fábio Santos e Fagner sobem, sobem muito, mas em função da questão física, da idade avançada, têm enormes problemas na recomposição e dão uma avenida para os pontos e até para os laterais adversários. Então, espaços que o Botafogo precisa saber ocupar. Assim como o espaço entre linhas. O Corinthians costuma jogar no 4-3-3. E de uns tempos para cá, o que seria o primeiro volante é um garoto, o Moscardo. Só que ele fisicamente não dá conta de ser o primeiro volante e dar combate sozinho. Em alguns momentos ele ainda sobe para ajudar os outros dois meias, que jogam a maior parte do tempo próximos ou já dentro do terço final. Renato Augusto e Maicon. Maicon é um volante, mas que não fica tanto na marcação. É o cara importante lá na frente e o Renato Augusto, embora seja também um volante de origem, é o camisa 10, embora não use esse número, na criação do time do Corinthians. Então, a marcação fica toda por conta do garoto, do Moscardo, que além do fator idade, ou seja, é inexperiência em alguns momentos, preocupação de espaço para leitura de jogo. A questão física também faz muita diferença. Um jogador mais parrudo, digamos assim, ou que tenha um giro mais fácil, características de Gabriel Pires e Eduardo, por exemplo, podem levar muita vantagem nesse espaço, em função dessa questão do Moscardo. Outra questão importante do time do Corinthians que a gente pode colocar também. No jogo contra o Grêmio, ele sofreu muito com a questão das tabelas rápidas e do passe em profundidade. Mas não necessariamente o passe longo em profundidade. O passe próximo, essa tabela do Grêmio aconteceu, porque o Tricolor Gaúcho conseguiu aproximar os seus jogadores de meio e de ataque, conseguiu trocar passes rápidos e a melhor maneira de quebrar a linha defensiva era aquela bola enfiada e alguém aparecendo nas costas. Normalmente no espaço entre o lateral e o zagueiro. Então, alguém que viesse em diagonal, fechando o jogo para já receber dentro da área. Dois gols foram marcados assim e inúmeras outras jogadas aconteceram dessa forma. O Botafogo sabe fazer esse tipo de jogada também, então é mais uma possibilidade para se dar bem lá em São Paulo. Agora, apesar de tudo, o Corinthians tem um cara que costuma resolver a parada. O Cássio é o quarto goleiro em defesas no campeonato, fez 80. O único que chegou na casa dos 90 é o Lucas Perri, para fim de curiosidade. Mas o Cássio é o quarto colocado, então mais um lembrete. Precisa finalizar com qualidade para superar o Cássio, que é um enorme goleiro. Enorme em todos os sentidos, na história, na qualidade e no tamanho dele. Ponto importante, estou trazendo aqui informações diante do que é o Corinthians. Mas é claro que o Corinthians pode trazer mudanças na escalação. E aí talvez até táticas, porque tem jogo terça-feira contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, que parece ser uma prioridade. Então algumas coisas aqui desse vídeo podem não acontecer na prática, em função de possíveis mudanças no time do Luxemburgo, o que ainda está muito na dúvida. A gente não sabe exatamente que time vai à campanha. Pensando, o Corinthians no ataque é extremamente dependente da criação e da aproximação do Renato Augusto. Quando ele não joga, esquece, ninguém consegue desempenhar esse papel. Não há um substituto para Renato Augusto, nem próximo. Claro que alguns jogadores é difícil de substituir, o Botafogo tem alguns, inclusive. Mas o Renato Augusto é o supra-sumo mesmo do Corinthians. Não há ninguém que faça algo perto do que ele faz jogando no meio campo. E aí o time tem ainda menos a bola, tem ainda menos poder de criação, tem ainda menos poder de improviso na qualidade individual. Então é torcer para que o Renato Augusto seja poupado para o jogo contra o Fortaleza. O Renato, que quando joga, vai muito além do cara que dá o passe. O cara que dá assistência é o cara que também resolve pisando na área, chutando, finalizando, ou às vezes até um chute de média distância. Eu falo mais disso daqui a pouquinho. Bom, com todos esses problemas, com a dependência enorme na criação do Renato Augusto, em alguns momentos a bola tem dificuldade. A bola tem dificuldade, como se ela tivesse vida própria. O time do Corinthians tem dificuldade de fazer a bola chegar dentro da área. E aí o centroavante sai. Então, no jogo contra o Grêmio, isso ficou muito claro. O Yuri Alberto, em vários momentos, saiu da área para buscar o jogo. Ou no meio campo, dando alguns passos atrás, ou tentando abrir para fazer uma tabela ali com os laterais, com os pontas, enfim. Então, é claro que em algum momento essa movimentação pode funcionar, abrir espaço para a entrada de alguém vindo de trás, ou a diagonal dos pontas. Então é preciso tomar cuidado para que essa movimentação não confunda a marcação. Mas, de um modo geral, é interessante, porque mostra que o time tem pouco poder de fogo dentro da área, quando o centroavante precisa ficar saindo toda hora para buscar o jogo. Pensando nos pontas do Corinthians. Pelo lado esquerdo, costuma ter velocidade e individualidade. Ou com o Pedro, ou com o Henley. No jogo contra o Grêmio, o Pedro não foi tão bem assim, mas o Wesley entrou bem no segundo tempo. No lado direito, isso não funciona tanto. O Rojas é um jogador mais estático, que é um pouco mais cerebral, talvez. Tem um pouco mais de criatividade, mas nem tanta velocidade. Então eu acho que o Botafogo precisa, no seu lado defensivo, cuidar mais da esquerda do Corinthians. O Rojas, é claro, é um jogador que tem qualidade, que precisa ser marcado, mas não vive um grande momento, desde que chegou no Corinthians. E aquele corredor ali funciona muito menos. Talvez mais com o Fagner, até, do que com o Rojas. Diante de tantas fragilidades ofensivas, o Corinthians acaba tentando uma arma que é muito positiva dele. Mas que nem sempre funciona. O chute de longa e média distância. Renato Augusto, Maicon e Rojas são jogadores muito importantes nesse fundamento. Mas é bem provável que pelo menos um deles seja poupado, que diminui também essa artilharia de longe. O Corinthians é o quarto time que menos chuta no campeonato e o quinto que menos acerta o alvo. Teoricamente, é uma partida em que o Botafogo pode sofrer menos e aí ter tranquilidade defensiva para fazer a sua transição, do jeito que o Laje achar que deve fazer, e conseguir fazer um bom desempenho dessa vez. É isso. Bom jogo. Abraço. Valeu, Leonardo Dantas, sempre dando uma aula sobre o adversário. Vocês viram, né? E para contar um fato histórico, chamo o Leozão, memória alvinegra. Valeu, Leozão. Fala, TF. Fala, torcida alvinegra. E contra o Corinthians não tem hora melhor para buscar a vitória. Chegou a hora de mais um clássico Rio-São Paulo entre o glorioso e o time do Parque São Jorge. Para começo de conversa, vamos de números aqui. Em 117 confrontos, são 49 vitórias do Botafogo, 26 empates e 42 vitórias da equipe paulista. Com o espetacular 3x0 aplicado no primeiro turno, no estádio Newton Santos, agora temos 171 gols marcados e eles 167. Mas os dados mais equilibrados se mostram em jogos somente pelo Brasileirão. São 26 vitórias do Botafogo, 25 deles e 17 empates. As duas equipes se enfrentam desde 1929, informação que eu já havia dado no pré-jogo do primeiro turno. E em 94 anos de confronto, o glorioso tem resultados marcantes contra a equipe paulista. O primeiro, em 1931, quando o campeão carioca e o campeão paulista jogavam a taça dos campeões estaduais, que era válido como a antiga Copa Rio-São Paulo. Inclusive, foi a maior goleada do confronto. 7x1 e jogadores de Copa do Mundo fizeram a festa da torcida alvinegra em General Severiano. 4 gols de Nilo, 2 de Carvalho Leite e 1 de Paulinho. Paulinho é o único desses que nunca esteve em Copas do Mundo. Outros resultados marcantes, focando em jogos fora de casa, foram pelo Brasileirão de 81, quando vencemos por 3x1 com gols de Mendonça, Mirandinha e um gol contra de Djalma. Em 1994, com gols de Túlio e Jefferson. Vencemos por 2x0. Em 2007, o Dodô foi o nome da vitória, 1x0 para o Botafogo. E em 2012, vencemos por 3x1 com um gol contra de Paulo André e dois de Elkerson. Viajamos através das décadas e esperamos que a partir da partida contra o Corinthians seja, de fato, contra tudo e contra todos. Inclusive o tabu. Nunca vencemos a equipe paulista na Arena Itaquera. Nesta sexta, conquistaremos a primeira. Então, acorda, Botafogo. Vamos juntos pela vitória. Grande abraço para vocês. Valeu, fui. Valeu, Leozão. Valeu, Leodantas. As redes sociais de ambos aqui embaixo na descrição, junto com as redes sociais do Thiago Quintela. Botafogo vai lançar hoje, oficialmente, a sua camisa preta. Jogaremos com essa camisa hoje contra a equipe corintiana lá na Arena Itaquera. É isso, meus amigos. É jogar como um time que quer ser campeão. É jogar como um time que quer calar a boca de todos. Na semana, a gente ouviu de todo mundo. Ah, o Palmeiras está encurtando, o Palmeiras está encurtando. Chegarmos no final dessa rodada, colocando novamente 10 pontos em cima do segundo colocado, a gente coloca assim aqui. Respeitem. Botafogo quer ser campeão brasileiro. Temos que jogar hoje como uma final em relação a comportamento, em relação a tudo. É chegar na Arena Itaquera, respeitar o Corinthians, mas passar por cima deles. para a gente voltar para o Rio de Janeiro com mais 3 pontos. Estamos juntos. Fiquem com Deus. 22 horas. Estarei de volta aqui com a nossa live. Caso aconteça alguma coisa relacionada ao Botafogo, estarei aqui novamente para a gente conversar e muito sobre a Estrela Solitária. Conto com vocês, às 22 horas. Tenho fé. E nós iremos conseguir mais 3 pontos. Fogo nele. Para cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu e fui. Tamo juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho